Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém até duvidar Eu sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém até duvidar Eu sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do gentil ao judeu Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus Ou se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Deus Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Desse